Música Bom dia pessoal, o meu nome é Thiago Parra e eu sou consultor de tecnologia do departamento jurídico da Petrobras. Eu trabalho essencialmente com o provimento de soluções digitais e analíticas no departamento jurídico em que eu trabalho. Eu sou responsável por projetos de exploração e implantação de inteligência artificial e também por projetos de implantação de tecnologia de forma geral. Também sou responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção da arquitetura de dados que a gente utiliza lá, do desenvolvimento e da manutenção dos nossos modelos analíticos e também da implantação dos instrumentos de visualização de dados em informações que nós utilizamos. Muito propícia a minha palestra se encaixar, muito propícia que ela se encaixe nesse momento da apresentação porque até então a gente vinha falando de uma tecnologia emergente que vai impactar profundamente o mundo do direito que é a utilização da blockchain no direito. Eu vou falar um pouco de inteligência artificial e da sua aplicação no mundo do direito e dos seus pré-requisitos para uma implantação de sucesso e por isso o nome da palestra é Gestão Estratégica de Dados. Bom, a inteligência artificial é classificada pelo Sundar Pichai, que é o CEO do Google, como um elemento tão importante quanto o fogo ou a eletricidade para o desenvolvimento da humanidade. É uma afirmação bastante forte. A gente ouve frequentemente a mídia falando sobre isso, então muitas perspectivas são criadas e muitas expectativas são criadas a respeito de como é que essa tecnologia ou esses modelos estatísticos vão impactar a nossa vida. E hoje nós vamos debater aqui quais serão os impactos dentro do universo jurídico. Bom, além disso, a gente sabe também que a inteligência artificial é um elemento fundamental do que tem sido chamado de indústria 4.0 ou da quarta revolução industrial. O tratamento dos dados é muito importante e a geração da inteligência sobre esses dados é deveras relevante. Bom, vou passar alguns, vou dar uma pincelada aqui em algumas características da inteligência artificial e da sua aplicação no mundo do direito para melhor contextualizar a apresentação e na sequência eu vou dizer como é que nós na Petrobras temos tratado esse tema. Essencialmente, a gente tem dois tipos de inteligência artificial. A gente tem a supervisionada e a não supervisionada. O que é uma inteligência artificial supervisionada? É aquela em que tanto os parâmetros de entrada quanto os parâmetros de saída são conhecidos. Então, por exemplo, eu tenho peças processuais relativas a determinada matéria ou eu tenho publicações relativas a determinado tema ou que exigem determinadas ações, como o cadastro de uma audiência. Por exemplo, eu conheço ambos os parâmetros e a inteligência tenta estabelecer uma função, um modelo que correlacione ambos esses parâmetros. E aí, a partir de novos parâmetros de entrada, para os quais a gente desconhece os parâmetros de saída, a gente consegue prever esses parâmetros de saída. Esse tipo de inteligência artificial é utilizado essencialmente para resolver dois tipos de problema. Problemas de regressão, em que a variável que a gente está tentando prever é uma variável quantitativa, e também problemas de classificação, que são aqueles em que a variável que está sendo prevista é categórica, é discreta. Um exemplo de cada um. Por exemplo, as características de um determinado processo que resultam em um determinado desembolso. A previsão do valor desse desembolso é um exemplo de problema de regressão. A classificação de um documento em um determinado ramo do direito, tributário, ambiental, cível, isso é um problema de classificação. A extração de uma entidade de um texto, por exemplo, eu pego lá uma peça processual e extraio dali o nome das partes, ou o endereço das partes, ou os pedidos. Isso também é um problema de classificação. O que é uma inteligência artificial agora não supervisionada? A não supervisionada é aquela em que a gente tem apenas os parâmetros de entrada. E a inteligência artificial vai, então, tentar modelar padrões dentro dessa estrutura de dados. Que tipo de padrões a gente tira de uma estrutura de dados? Repetição de palavras, por exemplo, número de páginas, posição de palavras em determinados locais do texto. E aí, a gente consegue, essencialmente, resolver também dois tipos de problema por meio desse tipo de inteligência artificial. Problemas de clusterização e de associação. O que é um problema de clusterização? Se eu contar palavras repetidas numa peça processual, por exemplo, eu consigo agrupá-las. Peças em que o termo direito tributário se repete frequentemente, talvez tenham a ver com direito tributário. Em que termos usados no direito ambiental se repetem frequentemente, talvez possam ser agregadas num grupo chamado direito ambiental. E problemas de associação. Eu acho que o jeito mais fácil de explicar é, por exemplo, em sites de compras, igual a Amazon. Ela não recomenda para a gente outros produtos que foram comprados por pessoas que compraram aquilo que a gente está visualizando ou comprando? Por quê? Porque ele associou uma coisa a outra. Ou seja, associou uma compra à visualização de um item ou à compra de outros itens pelas mesmas pessoas. Isso é importante para a gente entender como é que a gente aplica a inteligência artificial no nosso mundo. Bom, em geral, as aplicações de inteligência artificial são articulações desses algoritmos. A gente não usa um algoritmo para atingir um objetivo. Na verdade, a gente usa diversos algoritmos com outras soluções tecnológicas entre eles para a gente conseguir atingir um determinado objetivo. A gente conduziu... E, na verdade, ainda conduzimos um grande benchmark na Petrobras a respeito de aplicação de tecnologia jurídica. Então, a gente conseguiu construir um mapa daquilo que a gente acredita que está mais maduro, mais pronto para ser adotado hoje no mercado e aquilo que a gente acredita que estará pronto para ser adotado daqui a um tempo. É evidente que hoje a gente já tem aplicações do que eu vou falar na sequência, daquilo que vai ser adotado daqui a um tempo, mas elas ainda, ao nosso ver, não estão maduras. Bom, o que hoje, no nosso entender, está bem maduro? A captura de dados específicos em documentos, por exemplo. Tentar fazer a captura de entidades, como eu havia relatado, como os pedidos e o inicial, o nome das partes, por exemplo. Ou a facilitação de buscas, em que a gente consegue contar palavras em vários documentos e oferecer esses termos como classificações para a gente filtrar buscas quando a gente está buscando por uma determinada peça, um determinado parecer. E classificação eletrônica de documentos, que também serve mais ou menos, ou pode servir mais ou menos para a mesma coisa. Tanto para facilitar um cadastro, porque eu classifico automaticamente um documento como uma peça que diz respeito a um determinado tema, ou ainda mais profundamente, que se enquadre em uma determinada causa raiz, que no futuro pode ser tratada. E aquelas aplicações que ainda não estão maduras, mas que estão amadurecendo, em geral, são aquelas que vão ter o maior impacto no nosso mundo, no universo do direito. Que são? Bom, produção de documentos. São minutas contratuais, são pareceres e são peças. Não existe advogado robô que hoje produza isso de maneira consistente usando a inteligência artificial. A gente tem alguns mecanismos determinísticos que geram minutas contratuais, que geram pareceres e até peças processuais. Mas ainda não é geração de linguagem natural, não é algo tão fluido. Ela é muito dependente de parâmetros e não de aprendizado de máquina. A gente tem também, surgindo, provavelmente nos próximos cinco anos, o maior atendimento automatizado, ou possibilidade de automação de atendimento a clientes. A gente tem um grande consultivo na Petrobras. E, frequentemente, há dúvidas muito simples, que, por vezes, sequer deveriam ser endereçadas ao jurídico. Não seria interessante ter uma ferramenta, que fosse uma interface conversacional, e pode ser por texto, evidentemente, que informasse diretamente o cliente a resposta para aquela dúvida que ele tem, sem a intervenção de humanos, sem gastar o tempo dos meus advogados, e previsores de resultados de processos. Eu acho esse exemplo muito interessante, porque, em geral, é aquilo que agrega mais valor para o contencioso, que é aquilo que é mais visível para os nossos investidores, já que o processo contencioso faz reports financeiros quanto aos seus depósitos, quanto às condenações, quanto às provisões, e interfere diretamente no resultado das empresas. Eu vou falar um pouquinho sobre os previsores de resultados, então, explicando o que o modelo desse tipo tem que ter. O modelo desse tipo tem que capturar as variáveis de risco de um processo, que, essencialmente, dizem respeito aos precedentes e às provas daquele processo, tem que capturar os resultados obtidos em processos anteriores e correlacionar esses grupos de variáveis, as de entrada e de saída. Os resultados são as variáveis de saída. Com essa captura, a gente consegue, com um bom modelo, determinar a nossa chance de êxito em um determinado processo, a gente consegue determinar o valor do desembolso esperado para aquele processo e o peso de cada variável de risco nos nossos processos. Assim, a gente consegue atingir alguns objetivos muito importantes, como decidir sobre recorrer ou não recorrer de uma determinada decisão judicial, porque isso implica custos. A gente consegue desenvolver melhores estratégias para mitigar o risco dos nossos processos, porque, uma vez que eu consigo identificar a importância de cada variável de risco do meu processo, como uma prova, por exemplo, ou um argumento jurídico, eu consigo avaliar também o impacto que isso tem no meu resultado e, por sua vez, eu consigo criar uma estratégia que vai me ajudar a ter sempre a disponibilidade documental de que eu preciso para lidar com casos similares no futuro ou que vai me ajudar a escolher o melhor argumento jurídico a ser utilizado em um determinado caso. E o que eu acredito ser, talvez, o mais importante, que é a determinação do valor justo do processo, que, essencialmente, é o valor do processo ponderado pelo seu risco, em termos percentuais. Com isso, eu consigo, por exemplo, estabelecer uma política de acordos que funcione, porque eu sei que, se o valor justo ou o valor esperado de um processo é de 7 milhões, eu só vou fechar um acordo contra a parte se o valor do acordo proposto for inferior a 7 milhões. Não vou fechar um acordo de valor superior a isso. E também nos ajuda a subsidiar análises que dizem respeito ao custo-benefício de medidas de gestão sobre aquele processo. A gente trabalha com controle SOX na Petrobras, por exemplo, e os controles SOX, eles custam caro, a operação deles custa caro, eles são complexos. Então, vale a pena estender camadas e camadas de controle SOX a um processo que tem um valor relativamente baixo? Pode ser que não. Então, esse tipo de mecanismo também nos permite, nos auxilia a tomar melhores decisões no que diz respeito às ações de gestão que a gente toma sobre os nossos processos. Muito legal falar sobre inteligência artificial. Não tem como não falar. Só que o mais importante, na verdade, é seguir o caminho. Essas tecnologias sobre as quais eu acabei de falar, elas não estão prontas ainda. A implementação delas depende de muitos requisitos. E como é que a gente faz, então, para preencher esses requisitos de forma que a gente consiga implementar essas tecnologias conforme elas vão ficando mais maduras? É tipo montar um Lego. A gente tem a arquitetura de dados. A arquitetura de dados, ela garante para a gente, ou visa garantir para a gente um tanto de coisas, tipo, maior precisão dos dados, a capacidade de agregação desses dados, a completude dos nossos registros, uma estrutura de dados que seja adequada às nossas necessidades. Por exemplo, se você não tem dados que valoram os seus pedidos, se você não sabe qual foi o valor das condenações que você obteve historicamente por pedidos, e isso é uma estrutura de dados, você não vai conseguir fazer qualquer previsão quanto à sua perda financeira relativa a esses pedidos em específico, porque você não tem esses dados. Então, a arquitetura de dados é fundamental. Você tem que pensar nela durante todo o seu processo, não o processo jurídico, mas o seu processo de trabalho, a forma que você utiliza para cadastrar os seus processos, porque é isso que vai garantir que você tenha massas de dados que serão trabalhadas pelos seus modelos e depois por inteligências artificiais. Estruturas de controles. Bom, estruturas de controles e modelos matemáticos e estatísticos, eles são sub-elementos, digamos assim, da inteligência artificial. Eu tenho modelos que servem para... Perdão. Eu tenho modelos que servem, por exemplo, para me dar o provisionamento de uma determinada família de processos. O provisionamento é calculado com base nas perdas históricas desse tipo de processos. ou para me dar uma estimativa de perda desses processos, mas de perda, na verdade, de desembolsos desses processos. É um outro modelo. E eu posso agregar esses modelos e construir uma inteligência que se valha deles. Então, isso tudo é muito interativo e é iterativo também. Por quê? Porque quando eu construo um controle ou um modelo, eu tenho que ter uma arquitetura de dados capaz de suportá-los. Quando eu estou construindo uma inteligência artificial, eu preciso que tanto os meus modelos sejam capazes de suportá-la, quanto os meus dados, que precisam suportar esses modelos. Então, o interessante e o mais importante para qualquer departamento jurídico é seguir esse caminho. É pensar na sua arquitetura de dados, é cuidar da sua capacidade analítica para, então, pensar em inteligência artificial. Às vezes, a mídia nos dá a impressão errada, dá a impressão de que as soluções são prontas, de que façam a implementação, mas, frequentemente, quase sempre, não é o caso. A gente tem muita lição de casa para fazer. E como o direito é um ramo muito tradicional, é um ramo que não é muito propenso, não recebe muito bem as mudanças, nem sempre esses dados estão disponíveis, porque os esforços de gestão acabam sendo focados em outras coisas. Então, é muito importante que nós passemos a dar maior foco a esses aspectos relativos à gestão dos dados, porque é isso que vai garantir grande parte da evolução que nós vamos ver no mundo do direito nos próximos anos. E era isso, gente. Eita. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.